O presidente Lula publicou um vídeo de membros das Forças Armadas resgatando um bebê em um helicóptero no Rio Grande do Sul. Nas imagens, é possível ver um agente batendo no telhado de uma casa com um tijolo para retirar o bebê enrolado em um cobertor. O resgate ocorreu em Bom Retiro do Sul, na região do Vale do Taquari. Este outro vídeo mostra pessoas doentes sendo transportadas em helicópteros das Forças Armadas. As aeronaves também servem para transferir grávidas. Lula vai retornar ao Rio Grande do Sul neste domingo para acompanhar os trabalhos do governo federal na prestação de assistência humanitária os atingidos pelas fortes chuvas. De acordo com o boletim divulgado às 18 horas deste sábado pela Defesa Civil, as inundações causadas por chuvas intensas deixaram 55 mortos. Outros sete óbitos estão sendo investigados. Pelo menos 74 pessoas estão desaparecidas. No total, 13.324 pessoas estão em abrigos e 69.242 estão desalojadas, na casa de parentes ou amigos. O transbordamento de cursos de água e os desalizamentos de terra mantém inúmeras estradas bloqueadas no Rio Grande do Sul, com 317 municípios afetados. Em Porto Alegre, o nível do rio Guaíba superou a cota de inundação e ultrapassou 5 metros na manhã deste sábado. A água avançou sobre ruas e avenidas. O centro histórico e vários bairros estão alagados. Cidades da região metropolitana, como Canoas, também sofrem com as enchentes. Em meio aos trabalhos de resgate, ocorreu neste sábado, em Porto Alegre, uma forte explosão em um poço de gasolina. A explosão ocorreu quando veículos que trabalham nos resgates abasteciam no posto alagado. A atuação ocorreu quando veículos que trabalham nos resgates abasteciam no posto alagado. A atuação ocorreu quando veículos que trabalham nos resgates abasteciam no posto alagado. O que é o lugar e os voyagre nos resgates abasteciam no posto alagado. Obrigado.